Vem virar pó, se virar pó só Se virar pó só Se virar pó só Vem virar pó Céu do ar Vira sofá, cadeira, pesa, sangue Ô, não vira nada, vale nada, vira mesmo Acorda um aviso, alguém virar pó Se virar pó só Se virar pó só Se virar pó só Vem virar pó Em todo lugar Vem virar pó só Tanto faz, pergunte Vem virar pó só Vem virar pó só Vem virar pó O pé na mesa e o dobro na mesa Vem virar pó só Vem virar pó só Vem virar pó, o pé na mesa e o dobro na mesa Vem virar pó só Vem virar pó só Vem virar pó, seu suor Vem virar pó só Vem virar pó, seu suor 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 Vem virar pó só O pé da mesa e o tubo da mesa O pé da mesa e o tubo da mesa O pé da mesa e o tubo da mesa O saco que vira a porta Vira a porta Vira a porta Você é o suor Só limita e camina Pá, pá, pá